Ao todo, oito clubes estão participando do torneio. As equipes são de cinco estados do Nordeste, incluindo o Piauí. O Carran de Alagoas veio ao estado pela segunda vez disputar o torneio. O time, que conta com 16 atletas, espera se sair bem na primeira fase. A gente veio ano passado também, dá para ver que o nível está ainda maior do que o do ano passado. A CBHB fazendo um trabalho muito bom, as equipes estão se inscrevendo e melhorando mais a cada vez tecnicamente. O nível da competição está muito bom. O Handball é um esporte amador. A gente ainda, nessa categoria de base, divide muito com escola, tem todos esses compromissos na vida desses meninos. Mas pouco a pouco a gente vem conseguindo criar essa cultura de clube, conseguindo trabalhar com eles, dando perspectivas. E é para isso que a gente está aqui. A gente quer essa vaga no Brasileiras, como todas as outras equipes. Temos treinado bastante, inserindo esse contexto esportivo na vida deles também como uma oportunidade de crescimento. E é isso que nos traz aqui para mais uma luta em busca dessa classificação. A sede do GHC, mais uma vez, está sendo o palco de uma das competições regionais mais importantes desse esporte. É um grande orgulho, né? A gente poder estar trazendo tantas competições regionais para cá. Mostrar para a nossa cidade, nosso estado, a sociedade, o grande handball que o estado do Piauí apresenta. Então, foi a categoria júnior e agora é a categoria cadete, menino de 15 a 16 anos. E agora a gente está com as oito equipes. Muitos estados, Maranhão, Piauí, Ceará, Alagoas e Pernambuco, das equipes são. Então, é gratificante ter um dos melhores de morro do Nordeste aqui na nossa casa. A primeira fase será disputada até sábado, quando os melhores passarão para as semifinais no domingo e a grande final na segunda-feira. Segundo o técnico da equipe do CRB de Alagoas, o nível de disputa este ano está bem acirrado. Um sinal que haverá grandes jogos. O Piauí é uma potência do handball brasileiro. Esse trabalho que o professor Juliano faz há muito tempo é reconhecido. E a Taça Nordeste veio para cá com todo o mérito que a gente usa, consegue usar toda a estrutura do GHC aqui no Piauí. Há algum tempo que a gente não conseguia reunir tantos clubes numa Taça Nordeste. O nível da competição está muito alto. Essa categoria tem a instabilidade emocional dos meninos. Então, a gente se depara o tempo todo com questões que eles ainda estão amadurecendo. Mas a competição serve para isso, para eles amadurecerem como homens e como atletas. Então, a gente espera que a gente consiga atingir o nosso objetivo, que é a classificação na primeira fase. O campeão leva para casa o título de 2024 e a vaga para o brasileiro nacional da categoria cadete. Ainda tem muitos jogos, né? Muitas equipes em disputa. Hoje é só o primeiro dia, né? Além do seu título da Copa Nordeste, né? Que é o grande resultado. Ainda você consegue a sua classificação para a fase final do brasileiro cadete. Muitas equipes em disputa.